Música Depois do breve intervalo, estamos de volta aqui com Cristiane Radarck. Cristiane, eles estavam me falando sobre a tradição da família, né? Que as mulheres não levam o sobrenome dos maridos. Então, acho que é mais uma forma de mostrar sua independência e matriarcado mesmo. Então, isso começou com a minha avó, a minha avó é Catarina Fábio, não tenho Radarck do meu avô. A minha mãe, Nena Radarck, sem roxo do meu pai. E eu, Cristiane Radarck, sem o peron do meu marido. Eu confesso que eles ficam meio desgostosos quando a gente fala que não... Querer entender. Eu assumi o sobrenome, mas acabo aceitando uma boa depois. Vamos falar um pouquinho, você já está falando do peron, mas ainda eu quero falar um pouquinho da sua entrada na universidade. Como foi a escolha da carreira, se você já tinha isso em mente, como é que foi tudo isso? Na minha pré-adolescência, estava muito na moda arqueologia, o livro do Erich von Däniken, eram os deuses astronautas. Eu leu muita coisa de mitologia, arqueologia, achava o máximo. Então, na minha cabeça, eu ia fazer alguma coisa relacionada a civilizações passadas, escavações. E aquilo também tinha uma relação muito futurista, porque no livro dele, ele acreditava que eram... ETs que tinham colocado alguns artefatos, né? Ilha de Páscoa, enfim. Eu sempre tive uma quedinha biológicas, plantinhas, animais, levava um monte de bicho pra casa, achava um cachorrinho na rua, levava pra casa. Aí, às vezes, o cachorrinho até tinha dono, tinha que devolver o cachorrinho. Então, enfim, gatinhos, coelhinhos. E esse lado, mais pro lado de biológicas, foi se manifestando. E como foi realmente a matéria que eu ia melhor na escola, a parte de ciências, a parte de biologia, então, acabei optando por medicina. Na minha família, não havia médico nenhum e tinha um primo cursando medicina na PUC aqui. E como eu era... Fui fazer a prova de vestibular, não acreditando muito que fosse passar, porque na final de contas eu tinha só 16 anos, né? Passar, passou, não passar, não passou. Saiu o resultado de Fulvestre, Unicamp, que antes era tudo no jornal, né? Nada de internet, tudo fácil, acerto. E aquela tensão, né? Aquela tensão. Não vou olhar mais nada, não passei nessas, não vou olhar mais nada. E fui pra um dos sítios da Ângela, mãe da Daniela, que era o outro sítio, que era o Bauzinho. E eu fui lá curtir, se eu dou férias lá, meio frustrada, não tinha passada. Minha mãe já tinha estressado, já tava matriculada em dois cursinhos, um de manhã e um de noite. Aí, como eu brinco, Deus ficou com dó de mim. E o meu primo, que tava aqui na PUC, foi procurar o nome da irmã dele na lista de aprovados e achou o meu. Que era, eu tava na quarta chamada da faculdade, então meu nome era 142 e falou, vem pra cá correndo, minha prima, que você vai perder a vaga. E aí acontece a entrada na universidade. Sim, mas o detalhe peculiar é que não tinha telefone lá no Bauzinho. Então veio o rapazinho da venda, de bicicleta, correndo, correndo. Você disse, você vem atender o telefone, sua mãe tá desesperada no telefone. Então ele veio avisar que eu tinha que voltar rápido, correndo mesmo pra fazer a matrícula na faculdade. Então, felicidade geral. Viemos pra Sorocaba e acabei virando filha da PUC. E aí, quantos anos disse Sorocaba? Sorocaba desde 1990. Eu sou muito ruim de números, não? E depois a gente acaba fazendo as continhas da idade, então é 1990. E foram bem em 95. 95. Então são 20 e poucos anos de Sorocaba. 20 e poucos anos de Sorocaba. E aí, nisso, nessa trajetória, conhece o Peron? Conheci o Peron no quarto ano de faculdade. Ele dava monitoria na Santa Casa de cirurgia. Sempre aproveitava férias, final de semana, pra aprender alguma coisa diferente. E ele ia ensinar? Ele ia ensinar a parte cirúrgica. Certo. Mas eu confesso que aquela vida de cirurgião, de acordar de madrugada, de operar baleado, machadado. E aquele horário noturno era péssimo pra mim. Então, eu já percebi que não ia rolar. Ia ajudar as cirurgias. Então, tudo é experiência nova, né? Pra quem tá no quartano de medicina. Tudo é lindo. E foi durante esse estágio da Santa Casa que a gente acabou se conhecendo. Tem uma história peculiar do quindim. Do quindim? Do quindim. Então, vamos saber o que é essa história peculiar do quindim. Bom, eu sempre adorei muito cozinhar. Experimentando receitinhas novas. Fui fazer uma fornada de quindim. Tocou o bife da Santa Casa pra ajudar numa cirurgia. Então, eu fiz o convite a quem tava lá ajudando, que ia ser uma fornada de quindim em casa. E tinha um outro rapaz ajudando na cirurgia, cara da minha turma, que era o Pardal. O Perão tava junto, convidei todo mundo. E, na minha surpresa, que os dois apareceram em casa logo depois da cirurgia pra comer o quindim. Então, foi uma primeira aproximação. Foi o quindim à primeira vista. O quindim à primeira vista. Então, podemos dizer que o responsável maior pelo encontro foi o quindim. Foi o quindim. Que, aliás, você precisa experimentar, que o meu quindim é famoso até hoje. Vamos, vamos, precisamos marcar para comer o quindim. O quindim que apaixonou o Perão. Sim. Então, tá. E aí, daí, vocês se conheceram, se casaram, formaram a família. Sim. E o Perão também transita na área médica. Sim. Qual é a especialidade dele? Ele faz a parte de gastroenterologia, coloperoctologia e a parte cirúrgica, que é a que ele mais gosta. Que ele mais gosta. Certo. Cris, agora eu queria, vamos falar um pouquinho de como é, você, daí logo dentro da universidade, você já começou a, quando você começou a sentir o gosto pela beleza, pela parte dermatológica, enfim, como que se deu isso? Quando a gente está na faculdade, então, nos primeiros anos da faculdade, a gente acha que tudo que a gente está estudando, a gente tem. A gente acaba ficando meio pouco o brilho. A gente é muito cruzinha, nossa, será que eu tenho tal sinal, aí o meu pulso não é certo? Ai, mas eu tenho essa alteração. Então, claro que a gente não tem nada e acaba, por falta de conhecimento, enxergando outras coisas. E a partir do quarto ano de medicina que a gente começa a fazer o rodízio realmente nas clínicas, então passa na cirúrgica, passa na dermato, na hemato, aí a gente vai ter uma visão realmente daquilo que vai nos agradar e aquilo que a gente vai fazer para o resto da vida. Tem um estágio que a gente costuma fazer na casa maternal em São Paulo, que é de obstetrícia. Então, esse estágio de 24 horas, em 24 horas eu descobri que ginecologia não era a minha praia, né? A parte cirúrgica, pelo estágio lá na Santa Casa também já não era... E eu sempre gostei de arte, desenho, talvez influenciada pela minha mãe, que foi artista plástica, pinta faiança. Então, talvez essa parte artística tenha vindo um pouco através dela. As coisas harmônicas, as coisas em proporção, o virginiano também tem muito disso, né? Gosto muito do belo, do organizado, então a gente tem um perfeccionismo, então sempre acha que pode fazer melhor, pode ficar melhor. Então, essa história do belo sempre foi uma coisa que me atraiu. E como é que eu poderia aliar o belo dentro da medicina? Dentro da profissão. Alguma coisa que pudesse elevar a autoestima da pessoa, do paciente, né? Muitos médicos acabam negligenciando as queixas dos seus pacientes, né? Mas talvez uma alteração de aparência que não seja tão importante para o médico ou para uma outra pessoa, seja importante para aquela pessoa se sentir bem, feliz. Realmente, esse incremento da autoestima faz com que ela tenha uma outra visão de mundo, se sinta melhor na sociedade e talvez nem seja para os outros, para si mesma. Quando você me fala isso, me veio uma questão aqui. Eu queria dividir isso e queria saber um pouquinho o que você pensa a respeito. Você acha que a aparência... Não a aparência física em si, mas a aparência que... Eu acho que eu me vejo de um jeito, você me vê de outro, né? E penso nisso. Nós não devemos ser iguais para todos. Mas quando, por exemplo, eu chego e acho que preciso mudar o cabelo, preciso mudar o nariz, alguma coisa, você acha que isso, além de estar... você já me falou que ajuda na parte psíquica, mas você acha que isso também pode ser apenas uma casualidade de um querer ou isso tem a ver um pouquinho com o estado emocional, talvez até psicológico mesmo, que a gente vai colocando aquilo na cabeça e aquilo passa a fazer parte mesmo, talvez, como um ideal, né? Eu preciso mudar a minha orelha. Como que você lida com isso? Como que você vê isso? Não sei nem se é uma opinião como médica, mas como ser humano mesmo, como que você... deve aparecer muito disso para você, né? Mas como que é isso? Eu acho que está muito relacionado à imagem que a pessoa faz de si mesma. Tanto que existe um distúrbio que chama de esmorfofobia. Então, a pessoa totalmente perfeita, não tem o que mexer, o que retocar. Se olha no espelho, está sempre insatisfeita. E normalmente são as mulheres mais bonitas, mais proporcionais, que estão sempre nos contentes. Eu tento, de uma maneira gentil e educada, explicar que talvez aquilo não seja um defeito, que não seja nada muito exagerado, e tentando comparar, talvez, com outras pessoas, com amigas. É muito... a linha entre o belo e o artificial, o vulgar, é muito tênue. E, às vezes, a gente peca por excesso, então, acho que está bom, mas pode ficar melhor, 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 e acaba perdendo a noção daquele limite. Então, eu tento impor um certo limite. A gente não pode ter uma fábrica. Todo mundo vai sair igual. Todo mundo tem que ter a mesma sobrancelha. Todo mundo tem que ter o mesmo cabelo. Cada um e cada um tem a sua parte genética, constitucional, familiar. A própria etnia, a gente tem que respeitar isso. A gente não pode impor aquele padrão rígido de beleza. Então, todo mundo que tem o olho azul é maravilhoso. Todo mundo que tem o cabelo liso é maravilhoso. Então, tem que ser uma coisa harmônica. A pessoa tem que se sentir bem, e quando a gente olha para uma pessoa, para um objeto de arte, a gente tem que olhar para aquele conjunto agrada. É porque, às vezes, me dá a impressão que, às vezes, assim, existe o carro vermelho, eu chego lá e quero o carro vermelho. Então, eu vejo um rosto na revista, eu quero aquele rosto. É, agora a história do carro branco. Agora o carro branco é o novo prato. Eu acho que a gente tem que ter uma opinião própria, não é? Porque a grande maioria vai achar legal ter um carro branco, que eu ou você precisamos ter um carro branco. Então, a gente tem que... Tudo que a gente for fazer ou pensar em mudar é em benefício próprio, e não para agradar a maioria ou a outra pessoa. Então, você acha que, além de tudo, isso está um pouco ligado à questão psicológica? À questão psicológica e toda aquela influência daquele marketing, talvez até subliminar, que a gente nem sabe a que está exposto. Então, a gente vê tanto daquilo. Ah, então o normal é aquilo. Num outro país pode ser diferente, numa outra cultura pode ser diferente. Acaba fazendo parte do normal e não é o normal, e não é o belo. Mas, claro, tem uma grande parte que procura melhorar rosto, corpo, emagrecer, malhar, porque saiu de um relacionamento, porque não está bem psicologicamente, e coloca naquele objetivo de melhorar, de estar belo, de estar magro, toda a sua insegurança, ansiedade, suas frustrações. Aquilo vai ser a solução. E, muitas vezes, está linda, magra, malhada, infeliz, e nada daquilo aconteceu. Falando em linda, malhada, eu queria depois... Nós vamos falar um pouco sobre o homem e a estética. Como está o homem hoje cuidando da sua estética? Não saia daí, já voltamos. Não saia daí, já voltamos.